Acho que caiu, hein? Ei, 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 boa! Fala pessoal, tudo beleza? Acho que dá pra ouvir bem aí, né? Tá de boa, então, o pessoal fazendo, tocando um funk ali atrás, mas acho que tá de boa. Pessoal, muito, tô muito honrado de estar aqui batendo papo com vocês, né, quero até aproveitar que a gente tá num grupo pequenininho. Cara, tava pensando, meu, em vez de eu fazer minha palestra normal, que eu acho que muitos de vocês já conhecem um pouco da minha história, correto? Acho que tem bastante gente que já me conhece. Vou fazer um resumo dela, mas eu quero separar uns 15, 20 minutos, metade do nosso tempo, pra fazer uma mentoria ao vivo aqui com vocês. Então, já fiquem pensando aí que perguntas que vocês têm em relação a Harvard, MIT, estudar fora, trabalhos fora do Brasil, estágios, etc, em inglês, pra gente bater um papo sobre isso no final, tá? Galera, pra quem ainda não me conhece, eu sou Matheus Tomoto, sou pesquisador em Harvard, faz um mês que eu voltei pro Brasil, acabei de entregar meu projeto lá em Harvard, agora, tô embarcando hoje pra ir pra Nova York, saindo daqui já vou pegar o avião pra representar o Brasil na ONU, e depois, de lá, tô indo pra fazer um projeto em Oxford, e eu vou contar um pouquinho dessa trajetória pra vocês, porque, quando a gente começa a falar de oportunidades fora do Brasil, tipo, a primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente fala de Harvard é o seguinte, né? Tipo, cara, a gente imagina, né, automaticamente, um cara que é super nerd, super inteligente, estou com os melhores professores, um cara que veio de uma família rica, ou que tem uma família muito influente, um cara que teve acesso a todas as oportunidades, e a gente começa a imaginar esse aluno, né, que passa em Harvard, tipo, um cara que de manhã joga xadrez, de tarde treina tênis, de noite tá treinando mandarim, de madrugada o cara joga algum outro esporte e tal, cara, a gente tem esse estereótipo, né, e o legal da minha história é que ela é totalmente ao contrário disso, né, eu nasci numa família muito simples, com oito anos de idade, a minha família já tinha uma dívida de mais ou menos 800 mil reais no banco, isso em 1998, cara, a gente passou muita necessidade, com dez anos de idade eu já trabalhava, ganhando 300 reais por mês pra ajudar os meus pais, a minha família a se sustentar. E quando a gente não tem boas condições financeiras no Brasil, automaticamente a gente perde esse acesso às melhores oportunidades, né, cara, porque você não tem como pagar um curso, você não tem acesso a boas escolas, e aí começa, né. Eu cheguei aos meus 16 anos de idade praticamente analfabeto funcional. Eu não sabia escrever uma redação, cara. Eu não sabia fazer conta básica de matemática. No meu ensino médio, metade dos meus professores nem davam aula. A galera que me acompanha sabe disso que eu sempre falo, né. Cara, eu nunca tive aula de história no meu ensino fundamental nem no meu ensino médio. E aí a gente começa a imaginar, né, mano, como que esse cara foi chegar em Harvard, né, velho? Quando eu tinha 16 anos de idade, eu... né, eu acho que sempre existe uma chave, né, sempre existe um momento na nossa vida que muda a nossa perspectiva de como a gente tá vendo o mundo, que a gente acorda pra vida e fala, cara, preciso fazer alguma coisa. Esse momento aconteceu quando eu tinha 16 anos de idade, voltei da escola, e nesse dia, eu sempre fui um cara, acho que talvez pela origem japonês, muito silencioso, né. Cheguei em casa bem quietinho, tal, abri a porta, tal, meus pais não notaram que eu entrei. E quando eu entrei em casa, eu me deparei com meu pai e minha mãe abraçados na sala, eles não perceberam que eu entrei, eles estavam abraçados na sala, conversando e chorando. Meu pai e minha mãe abraçados na sala, abraçados e chorando. Porque eles não sabiam o que que a gente ia ter pra comer no dia seguinte. eu tenho mais dois irmãos mais novos e, cara, eu espero que ninguém nunca tenha passado por uma situação dessa. Mas eu acho que foi esse momento que eu comecei a acordar pra vida e falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar a minha família, velho. Ver o seu pai e sua mãe chorando, cara, por falta de comida, velho. E nesse momento, eu comecei a ter um monte de ideia, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso entrar na faculdade, daí a gente começa a sonhar, né, e pensar qual que é o caminho mais convencional, né. Eu pensei, cara, preciso arrumar um trabalho, preciso fazer alguma coisa da minha vida, preciso entrar numa faculdade, porque aí eu comecei a planejar, né. Porque eu tô com 16, se eu estudar, vou conseguir entrar na faculdade com 18, e a gente começa a sonhar. Pô, depois de cinco anos na faculdade, vou me formar, vou ter um diploma, né. Até então, não sabia o que significava a palavra DP, né. Cinco anos depois, achei que ia me formar. Depois da faculdade, pô, vou conseguir, eu já sabia que eu queria fazer engenharia, vou conseguir um trabalho na área da engenharia, ganhando uns 6 mil reais, primeiro trabalho, né. A gente começa a sonhar, imaginar, né. Pô, depois de uns dois anos na engenharia, provavelmente já vou ser um coordenador, depois de uns dois anos vou ser gerente, né. Acho que depois de uns 10 anos ali trabalhando na empresa, já vou ser diretor, ganhando um salário de 25 mil reais no mês, mais duas viagens pagas pela empresa e tal, vou estar feliz, conquistar tudo que eu imaginava. Cara, eu comecei a sonhar. um sonho simples, inocente, mas que me fez dar um primeiro passo pra que eu conseguisse conquistar as oportunidades da minha vida. Foi a primeira, foi a primeira ponta de esperança que eu precisava pra começar a correr atrás, né, dos meus sonhos. E nisso, a primeira coisa que eu fui fazer, entrar na faculdade, né, você tem que fazer um vestibular. cara, fui pegar e tentei, peguei um vestibular da Unicamp e fui tentar fazer. Cara, fiquei umas 5 horas tentando fazer um vestibular, pá, fui corrigir e eu não consegui acertar nem 10 perguntas. Foi nesse momento que eu descobri, cara, que eu não conseguia, que eu não tinha a base, a escola pública do Brasil não tinha me ensinado a base de matemática, de física e tal. Eu não sabia fazer equação de segundo grau, né, mas eu tinha um sonho, né, queria fazer um negócio acontecer e tal. E eu comecei a estudar pra caramba, pra caramba. Deu certo, dois anos depois, passei no vestibular, consegui entrar na faculdade e tal. Primeira coisa que eu fiz quando entrei na faculdade, eu deixo a dica aí pra quem é universitário, meu, entra de cabeça no máximo de projetos que vocês conseguirem, de verdade, participa da sua faculdade. E eu comecei a entrar no projeto de inteligência artificial, de braço robótico, de comando neural e tal, e eu comecei a me envolver, né, no meu terceiro ano de faculdade, a gente criou um dos primeiros carros elétricos do Brasil com tecnologia nacional, com grupo de 50 alunos. E os projetos que a gente tem, naturalmente, na faculdade, né. E, depois que eu criei esse projeto, conquistei meu primeiro estágio no Brasil. Lembra daquele meu plano? Trabalhar numa empresa, pá. Conquistei meu primeiro estágio numa multinacional alemã, trabalhava seis horas por dia, ganhava em torno de dois mil e quinhentos reais por mês. Cara, falei, pô, tô no caminho, né, depois que eu me formar em engenharia, coordenador, gerente, diretor, 25 mil, duas viagens no ano e tal. Pô, o primeiro passo tava dado, né. Seis meses depois que eu conquistei essa oportunidade, apareceu uma proposta pra mim. E foi nesse momento que eu fiz uma das maiores cagadas da minha vida. uma proposta pra eu ir pros Estados Unidos. Tentar uma bolsa de estudos lá. E, meu, jovem, sonhador, primeira coisa que eu fiz, cheguei no meu trabalho e no dia seguinte falei, chefe, tão me demitindo, obrigado aí pela oportunidade, foi bom, tal, vou tentar essa oportunidade aqui pra ir pros Estados Unidos. Olha só a inocência, né. Mas essa não foi a maior cagada. A maior cagada foi quando eu voltei pra casa. E aí, só quando eu voltei pra casa que eu fui ler o bendito edital do programa pra entender quais eram os requisitos que eu precisava ter pra passar numa bolsa lá fora do Brasil. Quando eu tava lendo o edital, um dos parágrafos dizia que eu tinha que comprovar o meu inglês fluente através de uma prova chamada TOEFL. Que é a prova que diz, né, se você é fluente ou não é inglês. Mas, mano, alguém aqui conhece o TOEFL? Quem conhece não faz cara boa, né, velho? Cara, eu fico com 16 anos de idade, eu não sabia escrever uma redação em português, cara. Imagina em inglês. Como que diz uma frase do povo, né? A necessidade faz o homem. Cara, eu já tinha largado o trabalho, não tinha como voltar, não ia conseguir aquela vaga de novo. O Brasil tava entrando numa crise, outra crise, não essa, uma outra crise. E eu falei, pô, acho que o mínimo que eu posso fazer é tentar. Vai que eu consigo, né? Meu, eu nunca estudei tanto na minha vida. Eu fiquei três meses trancado no meu quarto. E até hoje a galera vem me perguntar, Matheus, qual que é o segredo, cara? Como que você conseguiu e tal? Meu, fiquei três meses trancado no meu quarto estudando inglês. Manhã, tarde e noite. 16 horas todos os dias, todo sábado, todo domingo. Cara, eu fazia duas pausas no dia, 40 minutos pra almoço, 40 minutos pra janta. E aí imagina, né, a reação da minha família. Filho, o que aconteceu com você, cara? Você tá maluco, velho. Como assim, cara? Você largou o emprego na área que você queria engenharia, ganhando bem pra caramba, cara? Pra começar a estudar inglês sozinho no seu quarto, cara. Minha mãe achou que eu fiquei maluco, né? Mas deu certo. Três meses depois, consegui fazer o TOEFL, eu tirei uma nota bacana, conquistei uma bolsa de 100% pra ir pros Estados Unidos. No programa que eu fui, eu não podia escolher a faculdade. E eu acabei caindo nessa faculdade aqui, chamada Purdue University. Alguém aqui já ouviu falar? Cara, não acredito, mano. É a primeira vez, cara, duas, não acredito, velho. É a primeira vez que eu dou uma palestra e alguém conhece essa faculdade, velho. A Purdue University é uma das 15 melhores faculdades de engenharia dos Estados Unidos. E, cara, eu não sabia, óbvio, né? Eu falei, cara, mano, onde que eu tô, cara? Numa cidade meio no interior lá. Mas tava feliz. Viajando, bolsa de 100% dos Estados Unidos, hospedagem, alimentação, tudo incluso. Feliz da vida lá nos Estados Unidos. E eu comecei a estudar numa fonte muito muito recomendável, né? Confiável de informação. A primeira coisa que fui fazer pra procurar foi entrar no Wikipedia. Pra entender, né, tipo, qual que era dessa universidade. Uma das 15 melhores de engenharia dos Estados Unidos, a melhor engenharia química dos Estados Unidos. E eu descobri um negócio bacana. Que o primeiro homem a pisar na Lua tinha se formado lá. Eu falei, o Neil Armstrong. Eu falei, pô, mano, agora sim, velho. Finalmente, cara, as coisas tão começando a dar certo. E aí, nesse momento, começa a passar um filme na nossa mente, né? Tipo, cara, olha de onde eu vim, velho. Né? Olha a situação da minha família lá quando eu tinha oito anos de idade, endividada, tive que trabalhar. Né? Tipo, uma escola que não me deu nenhum incentivo, muito pelo contrário, só desincentivo. Não sabia nada de inglês. E, cara, é muito bacana a gente olhar pra trás e começar a visualizar, cara, todos os desafios, como que a gente conseguiu superar cada um deles até chegar a estudar na faculdade que, cara, o primeiro homem a pisar na Lua tinha estudado. Fiquei lá por seis meses, chegou às férias e, meu, alguém aqui já saiu do Brasil? Algumas pessoas. Cara, pra você sair do Brasil, você precisa de uma reserva financeira, precisa de um planejamento financeiro, ou precisa de uma família muito boa, ou você é vida louca e vai sem nada mesmo, né? Mas, cara, a maioria dos meus amigos, os caras eram muito playboys. Seis meses de faculdade, chegou às férias. Né? Lembro até hoje, meu amigo indiano foi pra Disney. Foi lá, passava um tempo em Orlando e eu morrendo de inveja, cara, porque eu queria ir, mas eu tinha grana, né? Meu amigo chinês foi pra Las Vegas, né? Queria apostar nos cassinos, queria conhecer as meninas lá e tal, né? Cara, e todos os meus amigos viajando, né, os Estados Unidos inteiro. Eu falei, mano, não vou conseguir ir. E eu comecei a pensar, quer saber? Vou fazer um negócio diferente. Enquanto tá todo mundo querendo ir se divertir, eu vou tentar uma oportunidade profissional. Vou tentar um trabalho. vou tentar alguma coisa que pra quando eu voltar pro Brasil, cara, eu consiga colocar no meu currículo, consiga, sabe, voltar pra aquele meu sonho, né? Faculdade, engenharia, coordenador, gerente, diretor, pá, voltar pro ciclo. E eu comecei a entender como que funciona o modelo americano pra você conseguir oportunidades, né? Porque aqui no Brasil, se você vai mandar um currículo, né, se você vai conversar com uma empresa, cara, você vai colocar numa folha de papel suas competências acadêmicas, profissionais, algum curso técnico, quantas línguas você fala, pô, e é isso que você vai mandar numa folha, no máximo duas de papel pras empresas. E eu até fiz o meu currículo em inglês, mas eu não tinha o que falar. Eu falei que com 12 anos de idade eu vendia produto de limpeza de porta em porta, que com 16 anos eu trabalhava numa oficina mecânica ganhando 300 reais por mês, que eu entrei na faculdade, mas não tinha muita coisa pra falar, né? Só que nos Estados Unidos, além da carta, eles têm mais um documento que você precisa enviar. E aí sim houve uma oportunidade. Lá, além das suas competências profissionais e acadêmicas, o pessoal quer conhecer quem você é, quais são os seus valores, seu caráter, sua história, de onde você vem, como que você chegou até ali. E eu vi nessa carta uma oportunidade. Porque no meu currículo não tinha tanta coisa. Mas nessa carta eu consegui escrever a minha história. Que eu acabei de contar pra vocês em 10 minutos. Foi exatamente isso que eu escrevi nessa carta. Que eu nasci numa família simples, que eu comecei a trabalhar vendendo produtos de limpeza pra ajudar os meus pais, que eu trabalhei numa oficina mecânica ganhando 300 reais por mês pra trazer comida pra casa. Que eu estudei numa escola pública que não me deu nenhuma base. E eu fui escrevendo. Tudo que eu contei pra vocês aqui. Falei que eu aprendi inglês em 3 meses, passei no TOFA, falei, pô, aqui os caras vão ter orgulho de mim, né? E aí agora, né? Tipo, escrevi a carta, fiz o currículo. Pra onde comanda esse negócio? E eu falei, quer saber? O meu sonho quando eu era criancinha, tipo, quando eu tinha uns 3, 4 anos de idade era ser cientista. Trabalhar na área de tecnologia e tal, desenvolver coisas novas. e falei, cara, será que eu conseguiria? Entrei no Google, pesquisei, top 10 faculdades de engenharia dos Estados Unidos. Aí eu peguei a lista de todas elas, Harvard, MIT, Stanford e tal. Coloquei meu currículo e uma carta no e-mail e mandei pra cada uma dessas faculdades. Isso foi uma quinta-feira à noite. No outro dia, acordei, sexta-feira de manhã, e cara, lembro até hoje de cada detalhe desse dia, velho. tava nos Estados Unidos já, na Purdue. Eu lembro que tava nevando, tava frio pra caramba, eu lembro que eu tava dormindo com duas cobertas porque o aquecedor da minha casa não tava funcionando bem. Não sei vocês, a primeira coisa que eu faço quando acordo é pegar o celular e ver as notificações, né? E o primeiro e-mail que eu tinha quando eu acordei, cara, era o e-mail dessa faculdade aqui, de Harvard. E eu lembro até hoje, cara, da mensagem que esse professor falou pra mim quando ele me respondeu. Ele falou assim, Matheus, eu me emocionei com a sua história, cara. Eu tenho certeza que a sua família no Brasil tá muito orgulhosa por tudo que você conquistou, por toda ajuda, espero que eles estejam bem financeiramente, e eu quero te oferecer uma oportunidade, Matheus, pra você começar a sua carreira como cientista aqui no meu laboratório, em Harvard, aqui em Boston. Cara, esse foi o dia mais feliz da minha vida, de longe. Meu, eu chorava, cara, eu chorava como se eu fosse uma criança, cara, eu não tinha, sabe, mano, imagina, cara, um pesquisador, cientista de Harvard te chamando pra fazer um projeto com os caras. Eu chorava, 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 chorava. E aí eu lembro que eu fechei esse e-mail e quando eu fechei ele eu vi que eu tinha um segundo e-mail de Stanford pra eu fazer um projeto com eles, na época era de nanotecnologia, algo que eu tava estudando na época da faculdade. e quando eu fechei esse e-mail eu vi que eu tinha um terceiro e-mail de Yale e um quarto do MIT, um quinto de Princeton e quando eu fui ver eu tinha sido convidado pra começar minha carreira como cientista pelas dez melhores faculdades de engenharia dos Estados Unidos. Meu, cara, nem se eu tivesse recebido uma carta de Hogwarts, sabe, tipo, numa coruja eu ia estar tão feliz, velho. Mano, eu chorava, cara, chorava de felicidade. E nessa época eu tava fazendo engenharia e aí eu falei não pra Harvard pra ir pro melhor instituto de tecnologia do mundo. Fui pra MIT. Minha cara de felicidade aí, cara. A gente desenvolveu um projeto de... Cara, e foi muito bacana porque isso faz quatro anos, foi quatro anos atrás. A gente desenvolveu um projeto pra marinha americana de um submarino autônomo, foi muito bacana, uma inteligência artificial diferenciada e tal. E hoje, semana passada, quatro anos depois, eles publicaram a pesquisa que eu fiz, cara. E eu fiquei mó feliz, tava mó celebrando com o pessoal que eles publicaram. Se vocês entrarem no site do MIT News, hoje vocês vão encontrar minha pesquisa lá com o submarino que eles fizeram. E eu participei. Fiquei lá por três meses, a galera gostou do meu trabalho. Falei, Matheus, você não quer ficar mais tempo? Fiz minha transferência, fui lá pra MIT, fiquei um ano estudando lá, trabalhando. Depois que eu terminei o projeto, meu coordenador falou o seguinte, Matheus, termina a sua faculdade, volta lá pro Brasil. Eu tinha que fazer uma formação aqui no Brasil, pegar o diploma brasileiro, teu diploma americano e eu brasileiro. Quando você terminar, você tem uma bolsa de 100% pra mestrado aqui, cara. A gente quer você pra você continuar o projeto. mas nesse momento, eu me deparei com com algo que que começou a transformar o rumo da minha carreira. Quando eu cheguei no MIT, eu entendi a diferença, cara, de uma faculdade top de linha e a faculdade que eu estudava quando eu tava no ensino médio, em que eu nunca tive aula de história, geografia. a faculdade que me formou, eu saí do ensino médio, terceiro ano, sem saber escrever uma redação. Isso começou a me incomodar. Por que, cara, existem faculdades tão boas, lugares tão tops. E por que que aqui no Brasil a gente tem um tão, o desincentivo à educação é tão forte? Por que que a escola brasileira parece que em vez de fazer brotar e florescer os nossos talentos e habilidades, faz exatamente o contrário? Parece que a educação aqui do Brasil funciona pra ceifar nossos sonhos, os nossos talentos. Legal, a gente tem algumas áreas teóricas que a gente deve focar física, matemática e tal. Cara, mas nem isso a gente aprende direito. Quanto mais as habilidades necessárias que a gente precisa ter pra ter sucesso na vida, que a escola da vida ensina é a escola que deveria ensinar, não ensina. Liderança, capacidade de comunicação, como cuidar das minhas finanças pessoais, empreendedorismo, tecnologia, como fazer um programa no computador? Cara, tantas habilidades que a gente poderia aprender e desenvolver. E aí, com isso em mente, eu deixei o projeto do MIT e voltei pro Brasil com um novo foco. Como que eu faço pra começar uma mudança e uma revolução no sistema de ensino do nosso país? A gente criou um projeto chamado Inspirando os Jovens de Sucesso. Hoje o projeto já tem quatro anos e a gente já impactou mais de oito milhões de pessoas no nosso Brasil nesses quatro anos. a gente chegou a ter mais de 500 voluntários no Brasil inteiro fazendo ações pontuais online e offline pra ajudar jovens principalmente de baixa renda a entenderem que, cara, é legal as matérias que a gente tem no ensino médio, mas se você conseguir as matérias da escola da vida, cara, você vai ter uma abertura muito maior pra você conseguir entrar no mercado e etc. Projeto dos meus sonhos. Projeto dos meus sonhos. Voltei pro Brasil do MIT continuando a história, fiquei um ano no Brasil tocando o Inspirando Jovem, a gente montou uma estrutura, a gente começou a ter pessoas no Brasil inteiro, montar uma rede muito forte de mentores. Só esse ano, três pessoas do Inspirando Jovem saíram na revista Forbes como um dos jovens referências antes dos 30 anos. Tipo, a gente tá com uma rede muito bacana, um deles tá trabalhando com o vice-presidente da Oracle, tem uma galera trabalhando na Microsoft, muita gente, Google, Facebook, a gente começou a criar uma rede muito legal. Um ano depois disso, que eu fiquei aqui no Brasil só tocando, cara, tava numa reunião aqui em São Paulo com o Parque Tecnológico, do nada meu celular vibra e eu recebo um outro e-mail. E o que que tem, velho? Depois que a gente vai pra Harvard, MIT, Stanford, velho, pra mim eu tinha dado game over na vida e minha próxima meta era ajudar os outros a conquistarem oportunidades fodas, né? recebi um e-mail da ONU, da Organização das Nações Unidas me chamando pra representar o Brasil lá. Isso há dois, dois anos e meio atrás. A ideia era juntar mais de 120 países, jovens de mais de 120 países, pegar lideranças jovens de cada um deles, tipo cinco a dez pessoas de cada um deles e mandar essa galera pra ONU pra discutir o futuro do mundo e as pautas que eles querem mudar no mundo até 2030. fui pra lá, deixa eu ver se tem, não tem foto, fui pra lá, fiquei, fiquei quase um mês lá na ONU, fiz um projeto muito bacana com a galera, hoje dois anos depois, inclusive saindo daqui tô voltando pra lá, né? Dois anos depois, hoje a gente vai levar a maior delegação do mundo de jovens, né? A gente tá com praticamente, antes era cinco representações de cada país, né? Agora a gente vai levar 35 pessoas só comigo, né? 35 jovens brasileiros só comigo indo lá pra ONU, saindo daqui do evento tô pegando o voo pra Nova York pra ir pra lá, pra representar o Brasil na ONU e brigar com a galera porque se a gente não mostrar o nosso valor, eles não vão olhar pra gente. Voltei pro Brasil e aí eu recebi logo que eu voltei um outro e-mail. Na época do MIT eu fiz muitas boas amizades. Eu acho que isso é bacana, o network, a construção de pessoas que a gente se envolve. Eu acho isso muito importante pro nosso desenvolvimento. E um dos meus amigos saiu do MIT e começou a trabalhar numa outra empresa. na NASA, na Agência Espacial Americana. E aí eles estavam precisando de um engenheiro desenvolvedor, né? Software, inteligência artificial, deep learning. E aí ele me convidou pra ir trabalhar com ele lá na NASA, cara. Mano, e aí, cara? O que que tu fala num convite desse pra NASA? Tem que falar sim. Porque se você falar não, a galera vai entrar na sua vida, vai hackear totalmente a sua história e vai publicar na internet. Vai fazer de tudo pra você ir pro trabalho, né? E eu fiquei com aquele negócio. Cara, como a NASA me mandou um convite, velho, pra trabalhar com eles. Era um projeto super bacana de um satélite e eles tinham um modelo meio Lean Startup, né? De desenvolver um protótipo rápido, baixo custo, né? Prototipar bastante. Eles me queriam lá. E eu fui dormir com aquele negócio. Cara, tem que ir pra NASA, velho. Tem que ir pra NASA. Que maneiro. Só que no dia seguinte eu recebi um outro e-mail. Daquele professor de três, quatro anos atrás de Harvard. Falou, Matheus, lembra de mim? Cara, será que você não quer voltar aqui pra Harvard, não, meu? Voltar não, né? Ih, nem tinha ido na época. Será que você não quer vir pra Harvard, não, cara? Eu gostei do seu currículo, tal, lembrei de você, tal. Enquanto a NASA tava desenvolvendo um projeto de satélites, tal. E tinha uma linha muito militarizada americana, né? Pô, NASA. Eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada nesse projeto de Harvard. Era um drone. Bacana. Tinha uma inteligência artificial. E o principal. Eles estavam desenvolvendo uma maneira de estudar alguns componentes químicos que nunca foram estudados antes pela humanidade. Porque ficavam na estratosfera e estratosfera e eles não tinham nenhum mecanismo pra fazer a captação desses componentes químicos. e eu gostei desse projeto de Harvard. Fiz a entrevista pros dois. O cara da NASA era militarzão, né? Todo aquele jeitão bem mala, americano, né? Bonezinho, pá. E o cara de Harvard super gente boa e tal. Fui pra Harvard e eu fiquei os últimos dois anos lá trabalhando pra galera de Harvard. E faz exatamente um mês que eu deixei o projeto, voltei pro Brasil. E agora tô indo encarar um novo desafio. E eu acho que eu posso falar pra vocês. Meu desafio em 2019 e 2020 é entender modelos educacionais. eu descobri, cara, como entrar nas melhores faculdades do mundo. Eu sei entrar. Eu consegui entrar uma vez e eu sei entrar de novo. E eu ajudo várias pessoas a conseguirem também, né? Tem a mentoria e tal. Mas o que eu quero fazer é entender o que cada país tem de positivo e negativo na sua educação. Cara, por que Harvard tem a melhor educação? Por que todo mundo fala de Harvard como modelo de educação? O que tem de bacana lá e o que tem de ruim? O que tem de bacana no nosso Brasil e o que tem de ruim? Agora eu vou pra Nova York de lá eu vou pro Canadá pra melhor universidade do Canadá Toronto Universidade de Toronto pra entender, cara o que eles tem lá de diferente. Depois de Toronto eu vou pra Oxford o que tem lá de bacana? Depois de lá eu vou pra Turquia depois eu vou pra China depois pra Austrália e aí fechou o meu cronograma do primeiro semestre desse ano. Mas eu quero passar os próximos meses e anos entendendo o que tem de bacana pra gente conseguir de fato conseguir trazer uma discussão pro nosso Brasil porque, cara não entra na minha cabeça como que a galera engomadinha do MEC senta numa cadeira e começa a discutir o futuro do Brasil falando da parte educacional simplesmente lendo o livro porque o modelo de Singapura é o modelo mais top. Cara, quem disse? Você já foi lá? Você já estudou? Você sabe se é bacana de verdade? Cara, qual a sua experiência? Você tem uma prática? Você já foi? E eu quero ter essa vivência eu quero participar disso pra ter moral pra falar sobre o assunto. E por que que eu tô contando toda essa história pra vocês, galera? Isso tem muito a ver com a primeira pergunta que tava escrita aqui antes da gente começar. Cara, essa foi a história de como eu consegui realizar o meu maior sonho de virar cientista, de ter uma carreira como pesquisador, de criar uma tecnologia nova pra MIT que foi publicada semana passada, velho. Cara, que maneiro. meu nome tá lá no site da MIT News, velho. Acabei de entregar um projeto muito top pra Harvard que daqui uns dois anos só vocês vão ficar sabendo. Quando virar paper, virar de fato uma publicação científica. Foi assim que eu realizei o meu sonho. A grande questão é qual é o sonho que você tem? Qual é o seu sonho? Qual o sonho que você quer realizar na sua vida? Já parou pra pensar sobre isso? Qual é o seu propósito? Qual que é o máximo que você quer chegar? E principalmente, o que você tem feito pra esse sonho se tornar realidade? E aí você talvez comece a olhar pra minha história e fale, cara, mano, quanta coisa tal que você fez e tal, você teve sorte, ou você é japonês, você é mistício, meu pai é japonês, né? Ou você teve a melhor educação ou a melhor, sabe, o melhor financeiro e tal, eu já provei pra vocês que não foi isso. E teve duas partes da minha vida que eu não contei pra vocês, né? Nessa história. lembra da... lembra quando eu falei que eu ia entrar na faculdade e tal, que eu tipo, estudei ensino médio e tal, fiquei tipo, dois anos em casa estudando pra caramba sozinho porque eu não aprendia nada na escola e tal? Entrar na faculdade, começar a fazer engenharia foi uma das maiores conquistas da minha vida, que eu consegui uma bolsa 100% e tal. E eu fiquei estudando, cara, pra caralho, meu, dois anos estudando pra passar e tal. primeira coisa que eu fiz quando eu recebi o aceite da faculdade aqui no Brasil. Acho que todos nós fazemos isso, né? Quando tem uma grande conquista. voltar pras pessoas que a gente gosta e dar um abraço, celebrar, né? Voltei pra casa e fui conversar com meu pai e minha mãe, dar um abraço neles. Falei, pai, mãe, deu certo, passei na faculdade. Consegui, estudei dois anos e deu certo. Sabe que o meu pai, na verdade, meu pai não tava. Sabe o que minha mãe me falou nesse momento? Minha mãe me falou assim, Matheus, senta aí. Eu vou te dar um conselho de mãe. Não vá pra faculdade. Filho, você estudou em escola pública. A gente sabe que você não sabia escrever uma redação com 16 anos. Você não tem capacidade de passar na faculdade. Não é verdade. Você se enganou, alguém tá te enganando, provavelmente você vai se endividar e tal e não vai dar certo. Quando a gente começa a trilhar a corrida da vida pra gente realizar os nossos maiores sonhos, desejos e as coisas que a gente realmente quer, a gente tem que estar preparado pra, em alguns momentos, tampar o ouvido até pras pessoas que a gente considera mais próximas. E faz parte dessas adversidades. A questão é, como que a gente se comporta quando elas vão, quando elas acontecerem ou caso já tenham acontecido. Será que a gente desiste? Será que a gente ouve? Será que a gente, é cabeça dura o suficiente pra continuar essa caminhada? Foi difícil. Mas imagine se eu não tivesse entrado na faculdade. Cara, todo o restante não teria acontecido. Segundo ponto, segunda parte da minha história que eu não contei pra vocês foi a seguinte. Estados Unidos, todo mundo saiu de férias, começou a viajar, indiano, fui pra Orlando, chinês, Las Vegas, tal, tentar uma oportunidade fora. Eu falando pra vocês aqui parece um negócio meio mágico, tipo, ah, o cara escreveu uma carta, colocou um currículo e tal e mandou pras 10 melhores faculdades, mandou 10 e-mails e foi aceito. Vou contar algo pra vocês. Alguém aqui adivinha quantos e-mails eu mandei antes de receber meu primeiro aceite? Chute um número. 100? Mais. 500? Mais. 1.000? Mais. Eu mandei 2.500 e-mails antes de receber meu primeiro aceite. Deixa eu traduzir pra vocês. Eu tive 2.400 em 99 nãos antes de conquistar meu primeiro sim. Mais de 2.000 pessoas falaram pra mim não, Matheus, você não foi aceito. Não, Matheus, não aqui, não aqui, não, 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 não. Mais de 2.000, mais de 2.000, 2.000 rejeições. Quantas vezes você tem se dado a chance de errar pra realizar o seu sonho? Quantas vezes você tem se dado uma chance de tentar uma coisa diferente pra realizar aquilo que você deseja? Ou será que você é daqueles que desistem na primeira oportunidade? No primeiro desafio, cara, tô fora. Chegar em Harvard, tava me perguntando, tava dando uma entrevista pra rede, agora eu não lembro qual televisão que era, pra alguma televisão ali. E eu falei exatamente isso. a maioria das pessoas desiste cedo demais. E quando elas desistem, elas perdem a oportunidade de chegar até o sonho delas, seja ela a Harvard, uma grande empresa, um bom empreendimento, um bom software de programação que você tá criando. Quantas vezes você tem se dado a chance de tentar falhar, aprender com o próprio erro, melhorar, se desenvolver pra chegar aonde você deseja? Eu acredito, galera, só pra finalizar esse papo, que todos nós temos na nossa mão uma chave. Todos nós temos uma chave. Que é capaz de abrir todas as portas e todas as oportunidades da nossa vida. A grande questão é, a maioria das pessoas sequer tem a capacidade de pegar a chave, fechar a mão, cara, e agarrar as oportunidades. Aquelas que conseguem agarrar, precisam dar também um segundo passo, cara, que é se levantar, sair de uma zona de conforto, parar de fazer as coisas da mesma maneira. Ficar de pé, cara. Se você ficar sentado no sofá achando que as coisas vão acontecer pra você magicamente, cara, não vai. Tem que levantar. E terceiro, tem que caminhar, cara. Pegar essa chave de pé, caminhar, botar na fechadura da porta e abrir as oportunidades da sua vida. Acho que a mensagem que eu queria deixar pra vocês hoje, galera, é exatamente essa. Meu, não importa o sonho que você tenha na vida de vocês, cara, não existe nada que pode parar você se não você mesmo. Não é uma situação financeira, uma situação familiar, uma situação acadêmica. Cara, vocês agora conhecem a minha história. Somente você é capaz de realizar suas propções. Obrigado, viu, galera? Mas, quero mais cinco minutinhos pra conversar com o pessoal. Ou dez, se não tiver problema. Galera, a gente tem um tempinho ainda, fiz questão de fazer a palestra bem rápido pra dar um tempo pra gente conversar. Pra quem não sabe, depois que eu voltei de Harvard, enquanto eu estava em Harvard ano passado, deixa eu ver, Harvard versus NASA, olha lá, é um bonito, cara, que maneiro. Aqui eu estava na frente, sabe esse laboratório que está aqui atrás de mim, esse com tijolinho, cara? Todos os engenheiros que concorreram a prêmio Nobel de Harvard trabalham nesse lugar. E o meu chefe trabalhava ali. ONU, falei. Ano passado eu fundei um novo projeto, uma nova empresa aqui no Brasil que se chama Partiu Gringa. A gente está mudando o nome agora pra Universidade de Intercâmbio. e a gente já conseguiu mandar mais de 1.200 pessoas pra fora do Brasil. A gente tem uma mentoria, a gente prepara a galera pra conquistar oportunidades fora, passar em Harvard, MIT e tal. E não só nas oportunidades difíceis, porque tem algumas que puta merda, tem que estudar pra caralho, né? Mas tem oportunidades que são fáceis e qualquer pessoa tem acesso. E como que a gente entra nelas? E talvez muitos de vocês me conheçam por causa da mentoria, etc. Por isso que eu faço questão, indo pra Oxford agora, por isso que eu faço questão, pessoal, de bater um papo com vocês. E, meu, qualquer pergunta que vocês tiverem, a gente deve ter uns 5, 10 minutinhos aí. Meu, o pessoal está com o microfone ali. Cara, só levantar a mão, aproveitem, sério. A mentoria não custa tão caro, mas vocês vão ter isso de graça aqui, então aproveitem. Só levantar a mão. Olá, tudo bom? Meu nome é Gabriel. só pra constar, você percebe que o cara é amigo quando ele é o primeiro a fazer a pergunta. Obrigado. Meu nome é Gabriel, eu conheço a mentoria do Matheus, conheço o trabalho que você tem fazendo de antes de você começar a fazer. Tive a oportunidade de estudar fora do país também. Eu gostaria de saber se tem oportunidade pra depois da faculdade, depois que eu já estudei pra trabalhar, pra realmente pular de cabeça nisso. Boa. E sinto que essa pergunta é pra você, né, cara? Muita gente acha, e aí tem um engano quando a gente fala de oportunidades fora do Brasil, né? Que existem só, sei lá, dois ou três tipos de oportunidade. Você ir pra fora com uma bolsa pra estudar, você ir pra fora pra trabalhar, ou você ir pra fora pra fazer au pair ou alguma coisa do tipo, né? Na verdade, existem, cara, centenas de oportunidades. A grande questão é identificar o perfil. Se você já é formado, eu acho que tem duas linhas bacanas. Talvez até três. Primeira, tentar um estágio fora do Brasil, um summer job, né, que você consegue, tipo, se você é da área da engenharia, começar a sua carreira fora. Isso é bacana, principalmente pra quem não tem experiência profissional. Muita gente não tem experiência profissional no Brasil, acaba estudando cinco anos na faculdade e sai sem conseguir um emprego na área. né, então o primeiro ponto é tentar, cara, se eu não conseguir nada no Brasil, meu, deixa eu tentar um estágio fora. E o legal é que você não tem custo, porque se você tá fazendo um estágio, você vai receber um salário. Então você consegue bancar a sua vida fora do Brasil. Eu acho que esse é o primeiro ponto, tentar um estágio fora. Segundo, tentar um mestrado, eu acho que é um caminho muito comum pra quem finaliza a faculdade, continuar no meio acadêmico. e o terceiro, que eu acho que é uma linha que tá ficando muito forte agora em 2019, é tentar pós-extensão ou especialização. Por quê? Porque, geralmente, no mestrado, cara, tem uma competitividade, é difícil, tem que fazer TOEFL. Cara, são provas que, cara, se eu fosse recomendar, meu, sai fora, porque é difícil. Mas, pós-extensão e especialização não precisa de comprovação de inglês e, geralmente, são cursos e oportunidades que, cara, tu paga e entra. A galera de Harvard chama isso de entrar na faculdade pela porta dos fundos. Inclusive, eu vou fazer um curso em Oxford, uma especialização em inteligência artificial e cyber security, que eu vou pagar 44 euros por mês pra fazer o curso e ganhar um diploma de Oxford e colocar na minha parede. 44 euros, cara, 200 reais por mês, velho, pra fazer um curso com diploma em Oxford. Então, existem essas oportunidades, a questão é exatamente essa. O pessoal nem tem acesso, porque o pessoal não fala sobre isso no Brasil. Gostei da pergunta. Mais alguém? Opa, boa tarde. Manda. Você falou que o primeiro passo, basicamente, foi a bolsa que você conseguiu lá nos Estados Unidos. Você falou que recebeu o e-mail. Mas esse e-mail chegou do nada ou você tentou, tentou e ele chegou? Vamos lá, são duas partes. A bolsa, como que eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, foi através de um processo de transferência de faculdade. Então, eu já estava no meu terceiro ano de engenharia no Brasil, daí eu pedi transferência para os Estados Unidos e daí eu consegui ir para lá. Que é um processo super comum, inclusive, galera, o processo de transferência e o processo para você entrar na faculdade, na graduação, eles são muito semelhantes e a mesma plataforma que faz isso, quem quiser anotar, plataforma, se chama Common App, que é o Common Application. É um site que você faz isso daí, ou a transferência ou a sua inscrição na faculdade. Nessa época, eu não recebi e-mail. Aí o primeiro e-mail, acho que foi na época de Harvard, daí na época de Summer Job, mandando para a galera, tentando a carreira científica. Mas para a faculdade, é isso. Foi uma transferência que eu peguei daqui para lá e a plataforma que eu usei foi o Common Application. É algo muito comum, o Common Application é um site que 97% das faculdades americanas se inscreve. Inclusive, galera, só para não esquecer que daqui a pouco acaba o tempo, tem que sair, a galera me expulsa e tal, mas só para não esquecer, pessoal, eu pedi para a minha equipe preparar um brinde bem especial para vocês. É um e-book. E é um e-book super completo, deve ter umas 80 páginas, que é o guia definitivo para você conquistar qualquer oportunidade fora do Brasil. Então, tipo, sabe essas diversas oportunidades que eu falei para vocês? Cara, de graça, é só entrar ali partilgringa.com.br barra guia definitivo, você consegue fazer o download, inclusive fala sobre o Common Application, etc. E aí, cara, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Boa. Cara, assim, quando eu escuto a galera falando muito sobre viajar para fora para trabalhar e tal, é bem isso que você falou, ao pé ou a galera vai para trabalhar de garçom e tal, está tudo certo, não tem problema. Mas, eu odeio essas oportunidades, cara. Por quê? Desculpa, eu te interrompi. Vai lá, manda a bala. Não, porque, cara, você fica cinco anos numa faculdade, você faz medicina. Cara, eu conheço gente que fez, não foi medicina, foi alguma fisioterapia. Cinco anos estudando fisioterapia, cara, o cara pagou a faculdade, mil e quinhentos, dois mil reais por mês, velho, para sair depois do Brasil, para ser babá, fora, velho. Ah, meu, todo respeito, caso você goste de ao pé, vai se fuder, velho. Mano, não é, cara, não é por mal. É porque, mano, você tem oportunidades na sua área, cara. Por que você não vai fazer um estágio no hospital? Numa, sei lá, numa clínica de reabilitação, sei lá. Bom. Pois é, na verdade, você meio que já foi na linha do que eu ia lhe perguntar. Eu sou formado em engenharia, e se eu fosse ir para fora, seria para trabalhar em engenharia, mas me parece meio difícil de catar esses caras, Tipo, Poxa, querer ir para a Itália trabalhar na Ferrari, sei lá, entendeu? Maneiro, maneiro. Não enxerga essas coisas aparecendo, sabe? Eu queria saber o que você acha sobre isso aí. Tenho algumas, tenho algumas considerações. Primeira, summer job é como, não é algo que existe no Brasil, mas é algo bem em formato americano, né? Que tem a ver com esses trabalhos temporários em que você faz o estágio. A galera meio que te testa por dois, três meses, se eles gostarem de você, eles te efetivam. Essa é a ideia do negócio. Porque no Brasil, o estágio geralmente é dois anos, né? Lá é três meses, gostou, efetiva. Então, eu acho que o primeiro ponto e talvez o ponto mais fácil de entrada seja alguma coisa desse tipo. Um estágio temporário. Esse estágio existe de duas maneiras. O acadêmico, para quem quer seguir uma carreira científica tipo a que eu fiz, ou o profissional, que daí você vai aplicar para as empresas. E aí entra um pequeno detalhe. Cara, imagina que você seja o CEO de uma empresa. Ou um grande pesquisador renomado desses concorre o prêmio Nobel em Harvard, que é os caras que eu mando e-mail. Imagina a sua correria, cara, se você fosse essa pessoa. Quantos e-mails você ia ter na sua caixa de e-mails para responder? Quantas pessoas para você conversar tantas reuniões? Cara, imagina que do nada aparece um brasileiro mandando uma mensagem professor tal ou querido CEO de tal empresa. Eu gostaria de trabalhar para você, cara. Sabe tudo o que você precisa? Daí você escreve. Cara, eu consigo fazer isso, 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 isso para você. Não preciso de nada. Eu só quero uma chance. o que você faria? A maioria das pessoas nem sequer imagina a possibilidade de, porque fica com vergonha, com medo e tal, cara. E na verdade, a gente tem que ser cara de pau para caramba. Cadê o meu amigo Gabriel? Quem não? O cara que fez pergunta ali no começo. Meu, ele foi para uma das melhores universidades dos Estados Unidos, a Draper University. Que, meu, quanto que o cara tem investido lá, o Draper? O cara é quase bilionário, é tipo um dos 50 caras mais ricos dos Estados Unidos e com certeza foi na cara de pau. E é sério, a gente, é algo tão simples, a gente, não sei por que não, é, é isso. Beleza, eu acho que já deu tempo, né? Dá tempo de mais uma? Mais uma e acaba. Muito bom, obrigado. Mais uma, galera. Cadê o meu celular? Está aqui. Eu quero fazer um stories com vocês. Sem perguntas? se não tiver, ó, tem uma ali. A última, beleza. Muito obrigado por deixar eu fazer mais uma. E aí, tudo bem? Tudo bom? Não tem mais nada, prazer aí. Cara, eu vi o cara com uma cara séria, tipo, ele me olhou sempre sério, assim, a palestra, daí ele vai falar uma voz fininha. Brincadeira. Parabéns aí pela tua história, pelo que tu conquistou e por motivar os outros também, né? E essa mensagem que você passa, ela é muito bonita e tem muita gente passando ela, né? Tipo, Hal Seixas na música, Thomas Edison falando que aprendeu 4.999 Thomas Edison. Formas de não fazer uma lâmpada, né? E aí, o que que tu acha que... Qual que é a... Então, assim, saber sobre isso ou conhecer isso é algo que, talvez, quase todo mundo tem, né? E pouca gente age, né? Então, se saber e agir tem algo distante aí, né? O que que tu acha que liga esse circuito aí? O que que tira as pessoas que só sonham? O que torna uma pessoa sonhadora e uma pessoa realizadora? Isso? Essa é a pergunta? Tá. Eu acho que tem muito a ver... Vou responder essa pergunta em dois minutinhos e já encerro. Eu acho que essa pergunta tem muito a ver com o porquê. e vou te explicar. A maioria das pessoas somente sonha. E sonhar é bonito. Qual que era o meu sonho quando eu era criança? Ser cientista. Depois, quando eu virei adolescente, ser engenheiro. Daí aquele planejamento, né? De virar diretor, 25 mil e tal que eu contei pra vocês. Né? A questão é... Por que eu tinha esse sonho? E aí o negócio começa a ficar mais maneiro. Meu sonho era ser cientista e depois virou ser engenheiro. Por quê? Porque eu sempre vi minha família passando necessidade. Eu sempre vi os meus pais sofrendo, cara. Teve uma situação na minha casa. Cara, eu não conto isso no meu livro. Ah, quem quiser saber eu tenho um livro depois, tá? Tenho um livro. Mas, eu tinha, sei lá quantos anos, a gente tava jantando em casa e a comida era tão escassa que a minha mãe colocava no nosso prato separadinho. Um pouquinho de arroz, um pouquinho de carne e um pouquinho de salada pra cada um. Era contado. porque a gente não tinha. E eu lembro que criança, 12, 13 anos, faz de crescimento, eu comi rapidinho o meu e fiquei com mais fome. Falei, mãe, quero repetir, tem comida? E eu lembro até hoje, cara, meu pai, ele pegou o pedaço de frango que tinha no prato dele, colocou no meu, falou, tem filho? Claro que tem, pode repetir. E aí eu comi e meu pai nesse dia ele não jantou, porque não tinha. Esse era o meu porquê. Ajudar a minha família a ter uma situação financeira e ter uma liberdade pra que eles pudessem, cara, ir numa, sabe, tipo, todo mundo faz, deu vontade de ir na pizzaria, vamos? Deu vontade de ir na churrascaria, cara, eu não tinha isso. Os meus pais não tinham. E eu queria dar isso pra eles. Esse era o porquê por trás do meu sonho de conquistar uma oportunidade, tipo, como cientista, engenheiro e tal, porque eu queria ter grana pra ajudá-los. Quando a gente entende o nosso sonho, isso nos dá gás pra começar a imaginar, planejar, né? Mas quando a gente entende o nosso porquê, isso nos dá uma força que não deixa nada parar na nossa frente. Porque sempre que eu queria desistir, quando eu tava lá, sentado estudando inglês, cara, quem gosta de estudar, cara? Ninguém gosta de estudar. E tinha que ficar lá sentado estudando inglês, cara, eu lembrava, não, vou ficar mais uma hora, porque minha família precisa disso. Porque eu vou chegar lá e eu vou conseguir ter grana pra ajudar os meus pais. Quando eu tava lá em Harvard, cara, e eu queria desistir porque o projeto era, cara, eu trabalhava 16 horas, continuava trabalhando ao mesmo tempo lá em Harvard. Eu lembrava, não, vai valer a pena, porque, por quê? Por quê? Por quê? O seu porquê é o que te faz não desistir nunca. Pense sobre isso. Galera, acabou? Deixa eu fazer um stories aqui com vocês pra gente encerrar. Pô, a galera chegou no final, é pra próxima, entendi. Galera, eu vou pedir um favor pra vocês, agora é sério. vou fazer um stories, vou virar aqui, e eu preciso que vocês façam um sorriso bem bonito, não sério, pode forçar mesmo, não tem problema, eu sei que nem todo mundo tem sorriso bonito, não se preocupa, tá? É pra forçar, é pra levantar a mão, fala, ei, gostamos, tal, vou perguntar, vocês gostaram? Cara, teatro total, beleza? Total encenação. Gostamos, tal, beleza? Fala, galera, encerrando palestra aqui na Campus Party. Galera, vocês gostaram? muito bom, mano, galera, muito bem treinada, gostei, valeu! Obrigado, viu pessoal, tamo junto. Obrigado,